Fala galera do canal, vou mostrar pra vocês onde fica localizada a bateria Aqui é a nossa Renault Master, precisava ligar essa caneta teste Pode ver que aqui no lugar onde geralmente fica a bateria ela não está E nem aqui na parte de trás Pra gente poder ligar aqui essa caneta, a gente tira essa tampinha aqui É só abrir ela, a gente abre aqui a tampinha E esse aqui é um polo positivo A gente conecta a parte ali, a garrinha positiva da caneta teste A gente conecta aqui e aqui ele tem alimentação positiva E a outra garrinha que é da parte negativa A gente pode colocar aqui em qualquer parte da lataria do veículo Alguma parte aqui do motor E ela já vai fazer a alimentação aqui ó Da nossa caneta teste ó Pode ver que ela já ligou aqui né Mas se mesmo assim você precisa localizar onde está a bateria Vou mostrar aqui pra vocês ó A bateria dessa Renault Master ó Fica aqui embaixo dessa capa ó A gente tira esses parafusos aqui ó E remove essa capa E a bateria vai estar aqui Na parte de baixo aqui Quem gostou do vídeo aí deixa o like Se inscreva no canal E a bateria vai estar aqui ó 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 Obrigado.